Bebês, tudo bom com vocês? Vídeo de favoritos dos últimos tempos no ar. Isso porque perdi o favorito do mês passado, peço desculpas. Eu não lembro nem há quantos anos eu perco um favorito. Aqui é o meu vídeo favorito de gravar, né? O vídeo de favoritos. Mas é porque minha vida está uma loucura. Então, esses favoritos vão ser referentes ao mês passado, julho e junho, tá? Então, tem muita coisa. Ele vai ser longo, tá? Vou falar bastante, mas assim, tem muita coisa legal. Aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou falar de maquiagens e depois eu vou falar de aleatoriedades, como sapato, como skincare, cabelo. Falar de séries também que eu amo. Falar de comida, tá? Mas eu vou começar com maquiagem que eu sei que vocês mais gostam dessa parte, tá? E aí, quem não quiser depois, é só fechar o vídeo. E aí, gente? De primer favorito, eu não tenho nenhum assim novo pra mostrar pra vocês. Eu gostei muito do primer que eu testei da Shiseido, né? Que é conjuntinho daquela nova base. É um branquinho, né? Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. A imagem aqui também. Mas foi uma amostra, né? Então, a amostra acabou. Eu estou aqui triste, né? Tô debatendo se eu vou comprar ou não. De repente, esperar aí uma promo. Um que eu usei muito foi esse aqui da Charlotte Silver Wonder Glow. Agora, no inverno, a gente quer uma coisinha, assim, um pouco mais luminosa. Ele deixa a pele muito bonita. Ele não realça os poros. É uma luminosidade contida. Tem ácido hialurônico na fórmula. Então, eu gosto muito desse primer aqui de Charlotte. De base, vocês sabem que foram meses, assim, de muitas bases novas aqui no canal. Não sei nem por onde começar, né? A favoritar. Teve a Easy Drop da Fenty, né? Que foi o lançamento, assim, mais comentado, né? Eu acho que foi desse aqui. Eu gostei. Mas teve um produto que tem uma proposta um pouco mais leve que eu gostei mais. Que é esse aqui da Nars. O Radiant, tá? Eu acho que em termos de acabamento, o da Nars Pisa, o Easy Drop, cobre mais um pouco. Mas eu acho que com relação a poros e linhas, o da Nars é um pouco mais radiante, né? Então, entre esses dois, entre aspas, novidades. Porque esse da Nars, ele foi um relançamento. Eu acho que fica uma coisa muito leve, muito dia a dia. Além de hidratante com cor, ele tem fator de proteção solar 30, né? Então, pro dia a dia, essa da Fenty aqui, eu também acho muito dia a dia. Se uma coisa, assim, bem segundo a pele, eu, honestamente, prefiro o da Nars, tá? A que eu tô usando hoje é da Clinique. Eu tenho usado bastante ela também no dia a dia. É a Even Better Clinical, a Serum Foundation. É aquela base que tem ácido hialurônico, que tem ácido salicílico. É boa pra quem tem acne, quem tem a pele mais oleosa. É uma base que ela tem uma cobertura alta, o que me surpreendeu bastante. Porque eu pensei que ela fosse, assim, ser uma base também nessa proposta de dia a dia. Então, quando eu quero uma cobertura mais total como hoje, que eu tô um pouco mais arrumada, eu tenho gostado de usar ela. A minha cor tá um pouco errada. Um pouco não, tá bastantinha errada. Eu peguei a WN30, eu acho que seria a CN28, tá? A minha cor. Então, assim, ela tá um pouco errada, mas é uma base que fica muito bonita na pele, ó. Mas tem essa questão da cobertura ser um pouco mais completa, sabe? Geralmente, quem tem acne, quem tem mocha de espinha, às vezes tem uma coisa a mais pra esconder. Eu acho que essa base pode ser uma boa proposta pra quem tá enfrentando esse tipo de adversidade na pele, tá? E aí, das mais riconas, assim, do acabamento, né? Eu fico muito no embate na minha vida, porque teve a da Shiseido Arradiant. Olha, eu falo que é pra deixar sem ar, né? E é pra você passar mal na hora que você aplica. Porque o acabamento é, assim, lindíssimo, é primoroso, é magnânimo. Assim, eu fiquei chocada. Na hora que eu passei, eu falei, meu Deus, que base é essa, tá? Mas é uma base que, assim, pra peles muito oleosas, ela tem uma certa transferência, né? A duração, engraçado que a duração dela é boa. Ela tem uma luminosidade aflorada, assim, uma luminosidade latente. Ela é luminosa, ela é uma base, assim, meio Jennifer Lopes. Ela tem um glow, assim, sabe? Um brilho, é um brilho meio fabricado. Você não vê muito as partículas, mas você vê aquela radiância, tá? Então, você tem gostado esse estilo de acabamento. Mas, por incrível que pareça, a oleosidade não aparece tanto. Fica aquela, realmente, aquele luminoso fabricado, né? Artificial, né? Que é muito bonito, tá? A minha única questão dela é que agora, nesse momento de máscara, já ela tá transferindo, tá? Mas, de resto, fica lindíssima. Ela não abre. Apesar dela ser, assim, mais molhadinha, ela não separa. Ela fica muito bonita na pele. Mas aí, pra uma coisa luminosa, mas ainda mais sequinha, sem ser mate, pra aquele estilo muito bonito na pele, tô gostando muito dessa daqui, viu? Da YSL, essa que tem essa embalagem rica, tá vendo? Olha que perfeita. Gente, essa base é um tiro. É um tiro também, viu? É um pouco mais contida que a da Shiseido. Coisa discreta, né? Mas fica muito bonita a pele. E, assim, minha pele fica sem poros com essa daqui. Na verdade, nem a da Shiseido marca os poros, mas... Assistam os vídeos, tá, gente? Porque tem vídeos testando maquiagem com as duas, tá? Eu vou deixar aqui no final. Essas bases ganharam, assim, o topo da minha vida. Assim, eu tô muito apaixonada. E aí, de corretivo, esse da Laura Macie me surpreendeu muito, muitíssimo, porque é um corretivo que, na verdade, ele é duplo. Ele é de um lado pra corrigir, do outro é pra iluminar. Não é que eu achei que eu não fosse gostar, mas eu não imaginava que eu fosse usar tanto, que eu fosse abandonar quase que todos os meus outros corretivos por ele, porque ele é muito prático, né? A textura do lado corretor, gente, só pra vocês se situarem, parece muito com essa aqui da Nars, tá? De potinho, né? Esse aqui que todo mundo fala, soft matte. É uma pegada um pouco mais sequinha. Então, por mais que seja sequinho, ele é fácil, sabe? Ele é emoliente, ele não fica arrastando, né? Então, você aplica ali com os dedos mesmo, você espalha. Eu achei uma versão mais prática, né? E aí, no dia a dia, na correria, eu acabo usando mais, tá? E tem um lado de iluminar, que eu gosto de iluminar aqui no nariz, aqui no queixo, né? Nessas áreas aqui. Eu acho que, assim, pro dia a dia, tá sendo mara, tá sendo tudo esse produto aqui. O meu é na cor 2N, tá, gente? Então, esse corretivo de Laurinha, assim, foi tudo, viu? Foi tudo. Ele morou ali na minha necessaire, especialmente nos finais de semana que eu viajei. Só levei ele, porque rapidinho, assim, geralmente a gente tá com pressa, né? Pra maquiar. Pra quem se maquia no trabalho, assim, leva isso aqui na bolsinha, que vai ser tudo. E agora, o pó da linha da Laura, eu achei que combinou muito. Foi uma dupla, assim, bem dinâmica, tá? Esse pó aqui, o Blurring Powder for Under Eyes. Ele é um pó específico pra área dos olhos. Eu comprei, porque muita gente me pedia a comparação desse com o da Pat McGrath. Tá vendo que é branquinho, que também é fininho. Ambos são específicos pra essa área. O que que eu acho? O da Laura, ele é mais prensado. Ele é um pó que é um pouco mais natural, assim, pela forma que ele é prensado aqui. Então, ele é muito fino e sai muito pouco produto no pincel. É pra quem não gosta do acabamento, realmente, de pó na pele. Porque ele fica bem invisível. Então, por esse corretivo ter uma textura mais sequinha, combina muito. Mas esse pó da Laura, por cima de corretivos mais líquidos, por exemplo, aquele da Dior, esse aqui da Too Faced, mais líquido, mais hidratante, eu não achei uma combinação muito boa, viu? Parece que, eu não sei, fica um pouco melecado. Assim, acho que não segura tanto a duração do corretivo. Mas quando ele é mais sequinho, tipo, fica tudo. Então, acho que é uma boa combinação, uma boa dupla pra quem quer algo, assim, muito natural. A proposta das maquiagens da Laura Macer é essa, assim, que são maquiagens mais naturais, muito leves, né? Eu confesso que eu ainda prefiro o da Patti, mas pra quem tem essa questão de problema, assim, de linhas na área dos olhos, né? Quanto mais pó você aplica, né? E quanto os pós convencionais, eles não são finos o suficiente. Não costumam ser, né? Esse da Patti é muito fino. Esse da Laura Macer é mais invisível ainda. Mas eu sinto que, assim, quando eu uso um corretivo líquido, quando tá calor, na minha pele oleosa, o da Patti, ele funciona um pouco melhor. Porque ele fica até mais uniforme na pele, sabe? Quando você aplica os dois aqui, eu vou fazer a demonstração. Ó, o da Patti, olha só, com um branquinho. Ele é tipo uma névoa, sabe? Ele dá um blur, assim, maravilhoso. Ele tá vendo? Não é difícil de sair o produto. O da Laura, ó, ele tem uma luminosidadezinha aqui também, ó. Mas ele é bem translucidinho. Quando a gente aplica na pele, ó, tá vendo? Ele é mais transparente. Ele é mais invisível. Então, eu acho que talvez esse da Laura funcione, possa funcionar melhor em quem tem a pele um pouco mais seca, um pouco mais madura. Assim, pelo jeito dele de ser. Mas pra mim, na minha pele, o da Patti ainda pisa, viu? Pisa de salto, porque o da Patti, além de segurar, além de não marcar tanto por ser bem fino, ele dá um blur nos poros, que dá vontade de passar no rosto inteiro, viu? É um dos melhores pós, assim. Eu acho uma preciosidade. Eu queria que ela, na verdade, ela fizesse naquela embalagem, tipo o estilo da Chanel, que vem uma coisa gigantesca, né? Porque na minha pele dá muito certo, muito certo. Eu acho que ele tem, assim, em termos de eficácia, o da Patti, assim, na minha pele funciona bem melhor. Porque ele ainda tem esse plus do blur, viu? E tem um pó que eu tenho usado aqui, gente, eu vou confundir um pouco vocês, né? Porque são três produtos, são três pós, que não é específico pra área dos olhos, é esse pó aqui da Nars. Mas eu tenho usado nessa área do rosto inteiro, inclusive pra selar a área dos olhos, tá? Esse aqui da Nars, ele é o Light Reflecting Setting Powder, ele é o Translucent Crystal, na cor dele, tá? Ele tem uma versão mais moreninha e uma versão, assim, bem branca, né? Ele tem uma luminosidade estilo da Laura, mas eu, honestamente, preferi o da Nars. Ele também é muito invisível, mas eu não sei qual é a bruxaria dele, que ele dá um blur melhor do que o da Laura, tá? Tanto nos poros, quanto aqui nessa área. Ele é mais fácil de soltar, apesar dele não ser específico pra área dos olhos, ele é tão fininho quanto, ele é muito parecido, eu vou colocar lado a lado aqui pra vocês, tá? Então, esse aqui, eu acho que dá uma segurada melhor pra quem tem pele oleosa também. Então, eu acho que, na verdade, a questão é o seguinte, se você quiser um pó pra tentar substituir um pouco da pate, seja porque você não tem acesso, seja porque você quer reservar o da pate pra ocasiões especiais, esse da Nars, pra mim, foi o que mais valeu a pena, tá? Ele, inclusive, pra usar no rosto todo, ele parece um véu, assim, porque ele tem uma luminância contida, assim, que ele não tira a radiança de baixo da sua base, ele dá uma selada, ele dá um blur, mas sem parecer que você fez uma camada de produto na pele. Esse da Nars aqui, ele tá, como eu chamo de um tiro, tá? Tô amando muito, é um produto que vive esgotado, ele tá esgotado na Cefra, voltou há pouco tempo no site da Nars, mas daqui a pouco deve esgotar de novo, é, assim, um achado da marca. Eu não sabia que ele era tão comentado, né, mas umas seguidoras falaram comigo, eu fui procurar saber, e ele realmente é famosinho, porque a fama dele tem precedente, viu? Ele realmente funciona. Desses que são importados, que a gente consegue comprar aqui no Brasil mais facilmente, esse da Nars tá sendo o meu favorito. Aliás, Nars foi uma marca destaque, né, gente? Pra quem não sabe, fui notada pela marca, então recebi alguns produtos, né? Não é porque eu recebi que a minha opinião mudou, é que, assim, eu testei realmente muitos produtos bons, né? Por exemplo, gostei tanto que eu mesma fiz compra, assim, de outros produtos, esse corretivo eu comprei, essa paleta aqui eu comprei, essa paleta eu vou favoritar pelos iluminadores, tá? Eu gostei das sombras, tem dois rosas, né, que eu amo, as sombras tem qualidade, as sombras da Nars melhoraram muito na fórmula, eu não achava as mates nada demais, assim, da marca, e as mates, elas estão muito acetinadas, muito acetinadas, muito fáceis, assim, de fazer transições, estão com dimensão, então eles deram uma reformulada geral um tempo atrás, tanto que estão de embalagem, que não tá mais aquele emborrachado feio, né, estão mais modernas, mais alegres, mais diferentes, quanto com relação às fórmulas, especialmente nos produtos deles em pó, né, e esses iluminadores aqui, eles estão muito bonitos, eles têm uma consistência realmente bem amanteigada, e eles constroem, assim, quando você aplica uma vez, fica suave, fica discreto, mas aí na segunda, já fica super tcham, sabe, é uma coisa que você consegue construir, tanto pro menos, quanto pro bem impactante, então eu tô amando esses iluminadores dessa paleta, essa paleta que eu gostei bastante também, de paleta de sombras, aproveitando que eu tô falando da NARS também, eu gostei muito dessa paleta deles aqui, de sombras, é, essa daqui é a Climax Extreme Effect, foi da linha da máscara, né, a Climax Extreme, que vocês sabem que é minha máscara de sinistro favorita, gostei muito pelas cores, as mates são muito tranquilas, eu usei essa paleta aqui hoje, e eu estou apaixonada pela seleção de cores, eu fiz a análise cromática, foi uma das coisas favoritas também, que eu fiz nos últimos tempos, que é aquela análise das cores que mais nos favorecem, né, e a análise cromática, ela é separada por estações, né, primavera, outono, inverno, as pessoas da estação do inverno, geralmente, tem um contraste muito grande do cabelo pro rosto, né, geralmente são aquelas pessoas que tem um fundo mais frio, um fundo de pele rosado, né, a minha estação é outono, e ele é o suave, porque eu fico bem com pouco contraste de cor, assim, com cores mais esmaecidas, com cores mais clarinhas, apesar de eu estar com esse batom mais fortão hoje, que é super inverno, né, eu fico bem com esse estilo de cor aqui, tá vendo, ó, não é questão de que a cor, ela pode ser escura, mas ela é um pouco mais lavada, né, por exemplo, esse roxo, tem, é, o lilás na minha cartela, mas eles são, assim, mais pro ameixa, bem lavado, assim, um vinho bem seco, né, então, são, é o estilo de tom que combina, assim, muito comigo, então, eu gostei muito dessa paleta, porque, assim, são tons, assim, que acho que sobressaem bastante, assim, no meu rosto, e aí, eu vou, já que a gente tá falando de paleta de sombras, eu vou favoritar logo a Zendo Palette, que foi uma paleta que também me surpreendeu muito, né, lá nos Estados Unidos, as americanas meteram o pau nessa paleta, eu não entendi muito bem porquê, eu acho que porque elas queriam que as brilhosas fossem tão impactantes quanto a paleta Glam e a paleta Bronze, né, que vieram, a Natasha vende duas paletas, assim, que são um tiro de brilho, né, essa tem um brilho, assim, um pouco mais calmo, um pouco mais delicado, um pouco mais metálico, mas acho que era a proposta dela, né, porque o nome da paleta é Zendo, de Zem, né, de cores, assim, que trazem uma certa tranquilidade, né, então, acho que ela, é, diminuiu um pouco o brilho, pra focar um pouco na cor, né, eu acho que foi uma questão que, ela até já falou isso, em alguns stories, quando ela foi explicar a paleta, né, e foi uma paleta que eu me surpreendi, porque eu achei as mates, verdadeiramente incríveis, tem essa mate aqui, olha, já virou meu marrom favorito da vida, tipo, as mates estão muito boas, real, né, tem, assim, com exceção, acho que de duas sombras, que eu não amei muito, que foi essa daqui, essa verdinha muito clara, que eu acho ela muito transparente, e essa daqui, que eu também achei um pouco dura, na verdade, ela é bonita, mas ela é um pouco dura, todas as outras, assim, eu achei muito maravilhosas, inclusive, esses azuis aqui, que eu achei, assim, fabulosos, tá, foi uma paleta que eu gostei muito, fiquei feliz que eu não interrompi, né, aquela sequência de paletas, dessas mais médias, que é o estilo de paleta da Natasha, meu favorito, né, mas eu não gosto daquelas enormes, que são muito caras, as sombras, o tamanho das sombras são muito grandes, né, eu fico incomodada, que eu gosto de variedade de cor, né, então eu prefiro pagar metade, ter duas, do que, tipo, pagar 129, para uma imensa, né, pelo menos esse é o meu pensamento, então eu gostei muito dessa paleta, gostei bastante, ela foi mais do que eu previa, né, e aí, de blush, né, para a gente voltar um pouco aqui, eu vou favoritar os da Givenchy, primeiramente, porque eu queria muito, gente, essa embalagem, está belíssima, vocês sabem que eu estou apaixonada, pelas maquiagens da Givenchy, a base Prismy, maravilhosa, o pó segue favorito, tá, eu mostrei os diferentes, né, os novos que eu tenho aqui na minha penteadeira, para passar o feedback para vocês, mas o Prismy, ele continua, assim, o meu pó favorito da vida, tem vídeo aqui já no canal, que eu já mencionei sobre isso, o blush, gente, eles são muito bonitos na pele, eles são muito acetinados, tá, eles só não são fáceis de aplicar, eu acho que isso, assim, eu preciso falar, tá, porque eles vêm nessa embalagem, eles são soltinhos, tá, eles vêm, né, mesmo esquema do pó, tá vendo, ó, vem uma esponjinha, que você pode aplicar com a esponjinha também, né, com um cuidadinho, porque, né, eles são bem pigmentados, ó, e aí eles vêm em quatro cores, né, que a proposta é você misturar ali as cores, você pode soltar um pouquinho ele virando assim, e pegar com o pincel aqui, ou pegar mesmo, aplicar com a esponja, tá, o que eu gosto de fazer é soltar um pouquinho, polvilhar um pouquinho na esponja, e aplicar com o pincel na esponja, pra evitar assim, de pegar demais, porque eles são muito pigmentados, você até pode passar o pincel diretamente aqui, mas assim, os furinhos, eles, são um pequeno complicador, tá, então apesar da embalagem ser linda, os blushes assim, ter um efeito meio airbrush na pele, sabe, assim, que não realça poros, que a duração sensacional, espetacular, de ficar o dia inteiro de blush, a aplicação não é das mais fáceis, eu não me incomodo, porque a questão de me maquiar, pra mim é um prazer, eu sento ali na penteadeira, e assim, eu me divirto, mas pra quem vive na correria, e tá em busca assim, de um blush, pra passar rapidinho, passa o pincel ali, acabou, essa questão da embalagem, pode ser um complicador, tá, eu acho que eu deveria vir aqui avisar, no entanto, eles estão esgotadíssimos na Sephora, tamanho sucesso, gente, porque as cores, estão lindas, eu tenho essa cor aqui, que é a 4, que é um nude maravilhoso, e o blush da minha amiga, que até hoje, a gente não se encontrou, pra eu devolver, que é a cor 5, que também é um escândalo, que é a cor que eu estou usando hoje, foi a minha cor favorita, pra ser bem sincera, mas a 4, é a cor mais diferente que eu tenho, é que combina mais, com a minha cartela, assim, digamos, né, e aí de blush, também tiveram, os incríveis blushes, de Pat McGrath, né, a gente queria tanto, e ela trouxe, nove opções, de blushes maravilhosos, a embalagem é linda, aquela embalagem de luz, o da Pathy, aquela experiência black piano, assim, desse preto, né, por dentro, eles têm esse relevo, que é lindíssimo, é assim, de um bom gosto, maravilhoso, esse aqui é o Nymphette, eu tenho três cores, tá, tem vídeo específico, desses blushes, com cada cor na minha bochecha, é, falando de todas as características, pigmentação, tá lá, a duração, também tá lá, né, o efeito nuvem, o efeito, assim, fácil de esfumar, também tá lá, a questão é que eles são caros, né, são caros, e a questão é que você fica apaixonada, querendo todas as cores, né, eu vou logo avisando, de blush também, um que eu gostei muito, foi dessa paleta aqui, na verdade, esse duozinho da Nars, eu gostei muito também, que foi da coleção Claudette, tá, tá com uma textura também, muito aerada, esse efeito airbrush, de não marcar os poros, a textura dele, você passa o pincel, ele não impoa, sabe, ó, tá vendo, não fica voando o pó, assim, pra todo lado, tá muito tranquilo de esfumar, no entanto, é uma cor, assim, não é orgasmo, não é laguna, yes, e é uma cor que fica boa pra peles claras, tá, peles, assim, mais morenas que a minha, não acredito que esse blush, ele vai reussar tanto, porque, tá vendo, ele é um coralzinho, assim, muito mimoso, sabe, um coral rosado, né, então, ele fica vibes, assim, clarinho, só aquele flush matinal, né, do frio, né, uma coisa, assim, bem apagadinha, né, eu gosto, tô gostando, assim, como eu falei pra vocês, cores mais claras estão me favorecendo, esse blush me favorece, máscara de cílios, sim, máscara de cílios, temos MAC in Extreme Dimension, essa máscara aqui, pra quem curte máscara prova d'água, essa versão aqui, é um choque, assim, um choque de monstro, como falava antigamente aqui no Rio, né, gente, ela tem esse aplicador, que puxa muito da raiz, se seus cílios são curtinhos, essa máscara vai ser tudo, tem a versão sem ser a prova d'água também, tá, uma outra máscara que eu gostei muito, foi Lancome versus Kiara, e se eu não me engano, ela foi a favorita, já, aqui, né, nessa capinha, nessa roupinha de gala, maravilhosa, muito volume, essa máscara, é a máscara que eu tô usando hoje, né, então acho que vocês vão gostar bastante também, dessa daqui, viu, essa daqui também é babado fortíssimo, com essa, é pacote completo, né, que é embalagem bonita, é uma máscara muito boa, Lancome, as máscaras da Lancome, eu costumo gostar muito, e finalmente, agora, produtos labiais, vou começar favoritando este batom, muso, que eu estou usando hoje, que é de Laura Mercier, foi um recebido aí, do dia do batom, eu amei essa cor, e eu amei a textura, tá vendo, agora no inverno, né, eu não tenho gostado de batom mate não, confesso, viu, é só aqueles mates mais confortáveis, né, os líquidos, eu abandonei, não tem um favorito líquido aqui, esse aqui, é o Rose Rouge, né, esse tom aqui, maravilhoso, né, ele tem uma intensidade, assim, uma beleza, sabe, uma dimensão, e, assim, os batons são chiques, sabe, esse magnético, é tudo, tudo, tem um pezinho, sabe, e eu acho diferente que ela é meio metálica, meio, é fumê que fala? Esse tom, né, meio marrom, assim, eu acho chique, né, um outro favorito também, foi esse batom aqui, da Nars, que ele, é da linha Soft Matte, Balmy, tá, essa linha, é um escândalo, é o Touch Me, gente, esse tom aqui, para o inverno, é um luxo, né, não só no inverno, ele pode ficar mais clarinho, ou pode ficar, assim, mais intenso, tá, ele traz um conforto, tem várias coisas, tem cores, assim, rosinha, nudezinho, né, traz um conforto para os lábios, que muito Balmy, não confere, viu, apesar deles terem esse acabamento opaquinho, meio blur, estilo, o que as corionas estão usando, assim, nos lábios, aparência meio, tipo, face túnia, sabe, ele traz um conforto muito, muito bom, é uma linha, assim, que tá sensacional, não posso, não favoritar os batons de Carolina Herrera, gente, esse aqui meu tá, eu trouxe ele sem os penduricares, tá, porque tudo que você precisa, é da case e do batom, eles são vendidos separadamente, né, esse aqui é o Burning Rose, é na cor 371, é um acabamento satin, que é um acetinado, é um tom de rosado, assim, muito bonito, os batons da Carolina Herrera, eu já mostrei no último vídeo testando mix, né, você pode ir incrementando, customizando, conforme a sua conveniência, mas as cases por si só, já são um lacre, é uma experiência de luxo, tá vendo, eu tenho cases de outra cor, e aí você pode, customizando com uma franjinha, né, um tesselzinho desse aqui, ó, tá vendo, ó, né, vou botar nesse aqui, que acho que combina mais, esse azul, ó, fica lindo, você pode inserir uma argola como essa, e aí, através da argola, você consegue inserir, né, os charmes, né, que tem charmes variados, né, de florzinha, de coraçãozinho, é, o besourinho, né, tudo conforme a cor, você pode ir mudando, assim, customizando, conforme a sua conveniência, mas, o batom em si, ele é muito bom, eu não achei que ele fosse ser tão bom, assim, esse acabamento satin, ele tem uma cremosidade muito boa, assim, pros lábios, um conforto, e ele é totalmente pigmentado, ele é totalmente uniforme, né, muito fácil de aplicar, um outro favorito, vocês, assim, vão falar, nossa, Ludmilla, mais um dia, você falando desse batom, é o Matilde Danars, também, da coleção Caldete, que também, ele, ele é diferente, sabe, ele é estilo, aquela linha Powder Kiss, da MAC, né, que é uma linha, é um mate, né, é um pouco mais translúcido, assim, na boca, né, não é aquele mate, né, é, super pigmentado, e gostei muito dos de Brutavares, né, os lançamentos BT Lux, aliás, devo favoritar também, BT Brow Shape, viu, que isso aqui, essa caneta de delineadora, de sobrancelhos de Brutavares, é assim, um hino, eu achei melhor do que todas que eu tenho, inclusive da Benefit, Anastácia, é, e todas as ultra famosas, né, ela tem essa escovinha, ó, que é super mara de você escovar, ó, mas a lapiseira foi o que me encantou, assim, achei uma fórmula perfeita, não desliza demais que você borra, eu achei um belíssimo de um acerto da Bruna, inclusive os batons das cores novas do BT Lux, eu também amei, em especial a Lana e Laís, viu, Lana, assim, esse rosinha, eu achei maravilhoso, tô muito na fase de rosinha, ó, tá vendo, ele é diferente do da Carol Herrera, ele é um pouco mais frio, e o Lana é uma cor, assim, que me surpreendeu demais, ele é um tom meio vermelho, meio telha, sabe, que fica lindíssimo também nos lábios, é o estilo de mate que eu ainda consigo usar, porque tem um certo conforto, sabe, eles deslizam facilmente, eles não são aqueles mates, assim, que ficam, né, muito secos, ressequentos nos lábios, tá, e também gostei muito desse batom da Clinique, aqui que ele é o 07 Blush, é uma linha, assim, pro dia a dia, muito gostosinha de usar, então, esses foram os meus batons favoritos, né, finalizando aqui, fechando maquiagem, ah, o pincel da Cruella com a MAC também, pra fechar mesmo, assim, porque eu gostei muito, né, eu guardo ele nessa capinha, eu não apliquei ele hoje, porque esse blush, ele aplica um pouquinho mais concentrado, e esse blush da Givenchy, ele pede uma aplicação, um blush assim, mais, um pincel mais fofinho, sabe, agora sim, vamos usar os aleatórios, tá, começar com dica de cabelo, essa dica é pra vocês guardarem aí no coração, viu, porque essa máscara é tudo, virou uma das minhas máscaras favoritas da vela, vocês sabem que, assim, eu sou cachorrinha, tenho muitas coisas da marca, mas essa aqui, olha, ela tem um plus, viu, ela tem velaplex na fórmula, aquele componente, né, que é a versão da vela do Olaplex americano, que é aquela propriedade que reconstrói o fio, né, que ele repõe a massa, assim, de uma forma absurda, ele evita, além de evitar o dano, ele depois ajuda a regenerar, tá, essa daqui é uma Structure Mask, ela é uma máscara que ela foi desenvolvida para cabelos coloridos, e olha a densidade dela, ela é super densa, e ela faz aquele efeito, ó, de desmaiar o cabelo, sério, muito gostosa, muito boa essa máscara, meu cabelo fica maravilhoso, assim, eu achei que pós descoloração que o cabelo estava sofrido, essa máscara, assim, foi perfeita, e skincare, gente, vou favoritar o sabonete líquido da Dermage, esse sabonete da linha Glicolic, que é uma linha babado, viu, tem um tônico, e eu tô testando Intense Pio, né, que é o Serum, que faz uma esfoliação química na pele, gente, a pele fica lisa, mas eu comecei a testar essa semana, então vou deixar para falar mais sobre depois, mas o sabonete facial, deixa a pele lisinha, gostosinha, sem ressecar, virou um dos meus sabonetes favoritos, né, ele tem 5.7 de ácido glicólico, que é mara para a minha pele oleosa, e com textura, sabe, o protetor solar, o Photo Age Water, assim, eu amei de paixão, eu não tinha testado ainda, porque ele vivia esgotado, a marca também me enviou, só que o meu namorado, simplesmente, pegou para ele, e eu não tenho mais aqui, para mostrar para vocês, porque ele não gosta muito de protetor, é uma luta para ele passar protetor, porque ele acha, tudo ele acha melecado, tudo ele acha que faz a camada na pele, e esse da Dermage, é um que realmente some, eu fiquei chocada, vocês tinham toda a razão, e aí, de skincare também, esse produto, por falar em poros, textura, pele lisa, uma coisa que tem me ajudado muito com poros, é esse produto aqui, da Biosance, ele é o Esqualano, com ácido lático, maravilhoso, maravilhoso, quem tem pele oleosa, quem tem essa parte aqui, complicada, de poros dilatados, eu falo, esses dias, uma seguidora me corrigiu, e ela tem razão, eu falo, quem tem poros, todo mundo tem poros, mas quem tem poros dilatados, como nós, da pele oleosa, aqui do time pele oleosa, esse produto aqui, é um babado, viu, gostando muito de usar ele, aliás, tem umas coisas da Biosance, que eu estou apaixonada, minha pele está assim, curtindo demais, esse creme de olhos também, de algas marinhas, eu que uso muita maquiagem, que demaquilo muito, essa área no inverno, fica muito sofrido, então esse creme tem me ajudado, pra caramba, na questão hidratação, dessa área aqui, de favoritos, de comida, eu tenho uma pipoca, da Copenhagen, pra favoritar, gente, eu sou cachorrinha da Copenhagen, e essa pipoca, é coberta de chocolate, gente, é o chocolate da Copenhagen, e sim, é da pipoca, muito bom, delícia, tem também, o que é a versão, das bolinhas, essas bolinhas, elas tem no cacau show também, mas da Copenhagen, eu achei assim, muito mais gostoso, vou mostrar a imagem, pra vocês, ai gente, pipoca gourmet, é o tipo de dica, que nem se dá, né, porque é uma coisa, que não é de Deus, é tão bom, que a gente vicia, eu falei de comida, eu vou falar de séries, Virgin River, segunda temporada, assim, achei que ficou lenta, é uma série muito boa, eu gostei muito, da primeira temporada, a segunda, achei meio lenta, mas, essa série, ela é calma, ela é tranquilizante, aquela série, que precisa desanuviar os problemas, e ela, mas ela tem um poder, assim, de no final das temporadas, ela te deixar assim, o que? O que que vai acontecer? Preciso da outra temporada, né, eu comecei a ver Gossip Girl, também, essa versão nova, ai, que surgiu, confesso que não peguei muito, assim, achei um pouco forçada, mas tô assistindo, por assistir, pra finalizar esse vídeo, gente, eu vou favoritar um sapato, que eu tô completamente, apaixonada, é esse, mocacinho da Arezzo, rosa, veja se tem condição, de não amar, um sapato desse, primeiro que eu tô apaixonada, por mocacinho, que isso é o conforto, agora no inverno, não sou muito fã de usar sandália, eu gosto de sapato fechado, pé quentinho, né, e esse rosa, tá muito legalmente loira, né, tá muito Hollywood, eu amei demais, assim, amei de paixão, e é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo imenso, de favoritos, com muitas dicas de make, com dicas loucas, aqui, comenta aqui embaixo, o que vocês tiveram de favoritos também, na vida de vocês, o que vocês mais gostaram de ver, aqui no canal, vou deixar os vídeos, vou deixar os links aqui, também de tudo, pra quem quiser, fuxicar aí, pra ver de tudo que eu falei, assim, com mais detalhes, tá, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, por culpa da Ludi, ó, um grande beijo, tchauzinho.